E olha só, a galera da Revista Oeste recebeu uma nova punição do YouTube e agora eles vão ficar aí 15 dias sem poder realizar publicações mas em contrapartida vão fazer as publicações deles no Twitter e também no canal do Vimeo no Vimeo é um pouco difícil porque aqui no Brasil o pessoal não usa muito eu acho que a última vez que eu entrei no Vimeo, talvez seja mais de um ano atrás enfim, mas eu vejo como positivo o fato de a gente divulgar outras plataformas e tudo mais porém, esse trabalho tem que ser feito antes mesmo da gente ter algum tipo de problema o que acontece é que as pessoas sabem das políticas que existem aí nessa vermelhinha que tem essa cor vermelha condizente com suas crenças políticas e a galera infelizmente deixa para a última hora para divulgar as outras redes sociais eu lembro que quando apagaram o meu canal do YouTube pelo menos eu tinha outros contatos pedi para o pessoal ajuda para recomeçar o canal tinha o grupo do Telegram, o canal não voltou do mesmo jeito não alcancei os mesmos patamares mas eu ainda assim consegui voltar um problema em torno de usar o Twitter é porque se não me engano o vídeo não é monetizado eles não, você não consegue e também não tem o mesmo alcance mas mesmo se tivesse o mesmo alcance o vídeo lá não é monetizado se não me engano então esse que é o grande problema você fala assim a renda que tinha do YouTube não é o que sustentava a revista Oeste não é isso o carro-chefe deles mas ainda assim esse tipo de mídia sobrevive por várias frentes então eles tem a assinatura paga da revista Oeste para a pessoa ter acesso aos artigos mais aprofundados e bem estruturados e tudo tem você eles provavelmente tem outras a forma de publicidade no site ok e o YouTube era uma das coisas que ajudava a sustentar então eles estão trabalhando aí contra a revista Oeste porque diferente da Jovem Pan a revista Oeste continuou na mesma linha editorial pelo que eu percebi continuou na mesma linha editorial continuou batendo de frente enquanto a Jovem Pan começou a tentar contornar aí o caminho trazer opiniões mais brandas sobre a situação e a revista Oeste continuou na mesma linha perdeu aí o canal do YouTube deles vai ficar 15 dias na geladeira eu já passei por isso eu já tive o canal bloqueado por o primeiro aviso que você toma o canal é só um aviso simples esse canal que você está vendo aqui ele só teve o aviso simples mas depois desse vem o aviso de suspensão de 7 dias depois de 15 dias se não me engano tem até uma suspensão de 30 dias e assim não importa se você teve um aviso agora e daqui a um ano, dois anos, cinco anos você tem o segundo aviso eles consideram como o segundo aviso não tem um reset não sem contar a política de strikes também você toma um strike se você tomar até três strikes em um período de dentro de 90 dias seu canal é apagado eu lembro que teve um canal que o YouTube foi lá e mudou as políticas dele do nada eu tomei 14 strikes em coisa assim de foi um strike no dia outro strike no outro e depois no terceiro ou quarto dia enfim já foi todo o resto totalizou 14 strikes olha só que interessante por que que não deu tudo de uma vez em um strike só não vamos separar aí certinho né e me ferrei nessa me ferrei né porque eu perdi o canal e tudo já perdi mais de um canal e gradativamente a gente vai aprendendo aí o jeito de falar o que a gente pensa falar o que a gente quer de uma forma que a gente consiga contornar certas questões não digo que o jeito que a Jovem Pan fez foi o melhor mas ainda assim penso que até certo ponto algumas coisas são válidas a ser feitas porque é melhor você falar em código certas coisas que você precisa falar pra que um ou outro às vezes deixe de entender do que você falar abertamente e você no fim das contas não poder falar mais nas redes sociais até porque elas são empresas privadas elas fazem o que elas querem tá essa daí é a verdade eu também não quero nenhuma lei do estado que proíba o o youtube ou qualquer outra plataforma de fazer alguma coisa não eu penso que é empresa privada faz o que quiser sendo empresa privada agora ao mesmo tempo também não acho que elas são imunes à crítica a gente critica a gente fala o que a gente pensa a gente fala o que a gente quer é isso daí que eu acho é isso daí que eu acho 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 que eu